Hello, hello meus amigos, estou passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês extraordinário. A gente está em parceria com uma pessoa extraordinária, ela que é teacher, uma professora inacreditável, super indico, professora de inglês, das de ela, está com muitas promoções, a parceria está muito top para você que gosta de viajar, para você que quer melhorar o teu currículo, para você que quer entender sobre inglês num curto tempo, manda aí a mensagem para ela, eu vou colocar aqui na próxima tela o nome dela e o que essa mulher representa, valeu? Fala com o Edgar que indicou. Vamos para cima, galera, evoluir, avançar, ser melhor, ser maior, é desse jeito.